Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Por você Eu deixaria te beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar burguesa Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Por você 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 Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria em greve de fome Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por você Você Por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher A mesma mulher Por você 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 Música Um dia vestido, de saudade viva, faz ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, ver se guardar. Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de toda maneira, ver se guardar. Sentimento iliado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Música 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 De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da cantina onde o sol se deita. Do regalo de terra que o teu doço ajeita. E dorme sereno no serem do sonho. De onde é que salta essa voz tão lisonha? Tá chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda tristonha. Mas que o sol resgata, a arte deleita. Uma estrada de pedra que passa na fazenda. É seu destino a tua senda. Onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história. Fogo que queima na memória. As tempestades do tempo. E assenta os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia placas dores. E espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem cachoeiras. Sete lagoas, mel e brincadeiras. Espumas, ondas, águas do teu mar. Em mim a bebê. Sim, das você virou. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória e acende os corações Se sinto os teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas dores Esparra cores vivas pelo ar Assim dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel em brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão fios? Vem da campina onde o sol se tenta E onde é que são Dessa voz tão visor Dorme serena No sereno e sonha Dorme serena Dorme serena E sonha Amor Amor Põe os meus olhos Sem você Se você está Dona dos meus olhos É você Avião no ar Um dia Pra esses olhos Sem te ver É como o chão No mar Ligo o rádio A pilha A TV Só pra você Escutar A nova música Que eu fiz agora Lá fora A rua vazia Chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs Um par Pus nos olhos vidros Pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos Pintos lábios para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca A sua boca E minha E a nossa música Eu fiz agora Lá fora Lua E radia Glória Eu te chamo Eu te peço Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero Também Também A sua boca Eu te peço Pintos lábios para quem ... Amém. Faço as tardes pensando, faço as pazes tentando te telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pulsando, sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. E eu vou guiando, eu te peço vem, diga que você me quer. Porque eu te quero também, e eu te chamo, e eu perro vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também. Música 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 Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser, mas tudo o que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha. Música 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 Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer Ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, 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 ah 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 Ah De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa nega Que a Xela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha, te encontro na fé Me mostre um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um bando a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho Cheirando alegria Quando um amor nasce no olhar Não há caminhos pra fugir Nem há maneiras de negar É tão bonito Parece que o tempo parou No exato instante desse olhar E uma força nos levou ao infinito Milhões de estrelas Lá no céu Noite encantada nos guiar Confia Confia o teu olhar Confia o teu olhar Ao meu Eu te convido a sonhar Que bom que a gente se encontrou Nesse olhar O amor é um rio Que deságua em nossa vida Deixa marcas na partida Faz sorrir e faz chorar Vem é brisa A tocar em nossa alma Poesia que acalma Poesia que acalma Poesia que acalma Sonho que faz levitar É assim que a gente fica E ninguém sabe explicar Essa louca aventura Quando um amor nasce no olhar Milhões de estrelas lá no céu Noite encantada a nos guiar Confia o teu olhar ao meu Eu te convido a sonhar Que bom que a gente se encontrou Nesse olhar O amor é um rio Que deságua em nossa vida Deixa marcas na partida Faz sorrir e faz chorar Também é brisa Tocar em nossa alma Poesia que acalma Sonho que faz levitar É assim que a gente fica E ninguém sabe explicar Essa louca aventura Quando um amor nasce no olhar Quando um amor nasce no olhar Assim que o dia amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver O tempo ruir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só Sem Viver Se For Por Você Amar é um deserto Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no mar Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você Diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo O dono de quem Desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Para recomeçar Porque você encontra Que você tenha A sentir Que você tenha Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo Me feche os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Em outras bocas não consigo te esquecer É esquecer É esquecer É esquecer O que você nunca mais conhece Foi um louco No mesmo tempo No mesmo tempo Como você mais conhece Ou não No mesmo tempo Você pode ser assim que eu perdoo os teus Não consigo te esquecer Ou não Você pode ser assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes Tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você Seja feliz E de ser feliz também Depois De varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você Seja melhor E de ser melhor Também Nós dois Já tivemos momentos Tantos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar E nos acompanhar Quero que você Viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Vamos ter liberdade Para amar A vontade Sem trair Mais ninguém Quero que você Seja feliz Vem Vem de ser feliz Vem de ser feliz Também Depois Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã te tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Eu sou a dor É chave chegar A um objetivo num instante E eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor Te tenho amor, te tenho horror Te faço amor, eu sou a dor Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De um grão de areia fiz o meu castelo Com tudo de belo mandei decorar Um amor cego e louca paixão Abri meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente clica A gente clica A nossa velha infância A nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem dentro da escuridão De ser criança Minha casa A nossa velha infância E a gente clica Na nossa velha infância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim 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 E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deixo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, um sonho pra mim 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 Oh, oh, oh Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E nem pensava em ter que esquecer Agora vem você dizer Amor Eu errei com você E eu só sim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Vem você dizer Amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Vou ligar o som E apagar a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh E quando eu perguntei Ouvi você dizer Eu era tudo o que você sempre quis Eu era mesmo triste Eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Agora vem você dizer Agora vem você dizer Amor Eu errei com você E só sim Pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som E apaga a luz Ainda lembro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto